Abra o olho, tia. Eu vim! Eu vim, menino. Olha o tamanho dele lá chegando. Eu vim! É bom, moça. É pra não chegar perto. É pra não chegar perto. É pra não chegar perto. Ah, pra você chegar aqui pra ver. Aí ele vai embora agora, acabou? Olha aí, vai te ver. Pode filmar com o carro. Calma! A chance de dar de essa. Nunca vi um avião. Alá, alá, alá! Chegando. Primeira vez. Acho que tá em quebra letra, né? Aham. Meu Deus! Meu Deus! Ó, eu tô surta. Depois eu não sabia de nada. Eu morando aqui, ó. Eu tô surta. E é uma linda história. O meu marido do patrão é lá dentro e eu não sabia. Tchau.